Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da Bio-Extratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos bambu, a cara do Brasil e Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao programa VIP, hoje 14 de novembro, dia mundial do diabetes. E pra falar sobre esse assunto, eu tô recebendo aqui no estúdio o doutor Marcelo Maia Pinheiro, ele que é endocrinologista. E vamos falar um pouco desse assunto, né doutor Marcelo? Eu, por exemplo, o ano passado, esse ano, tive notícia de que minha neta tinha o diabetes tipo 1, detectado com 10 meses de idade. Inclusive, pra se detectar esse diabetes dela, até o médico clínico geral teve dificuldade. Ela chegou a ficar 4 dias internada numa UTI, quase tendo convulsão, quase entrando em coma, por não ter sido detectado antes o diabetes tipo 1 que ela tem. Sim. Boa tarde, primeiramente. Realmente, o dia 14, ele foi criado pra servir de alerta, realmente, pra essa pandemia que a gente chama, né? Vem crescer em todos os continentes a incidência de diabetes, tanto tipo 1, quanto tipo 2. A gente sabe que hoje o tipo 1, que é esse que a sua neta tem, mais de 510 mil crianças no mundo, são portadoras. E mais de 360 milhões de diabéticos tipo 2. E, realmente, o diabetes tipo 1, essa história que a gente observa que você comentou, tem sido frequente. Os médicos ainda não estão atentos a essa questão do diabetes na criança. Vem caindo a idade de aparecimento do diabetes tipo 1, a gente não sabe exatamente por que que isso vem acontecendo. Não se sabe as causas. Exatamente. Mas, cada vez mais precoce vem ocorrendo e a manifestação, às vezes, de a criança voltar a urinar na cama, que ela não urinava, começar a perder peso, ela começar a queixar de dores, cãibras, não leva, no geral, a maioria dos médicos a se alertarem que isso pode ser diabetes. E chega num pronto atendimento, a maioria dos médicos acaba não fazendo uma glicemia de ponta de dedo, acha que é uma virose, etc., volta pra casa, só vai fazer o diagnóstico quando a criança tem que ir pra uma UTI. Que é um exame que se pode fazer até mesmo na farmácia, né? Exatamente. E sai em 5 segundos o resultado. Foi assim que nós descobrimos o diabetes tipo 1 da minha neta de apenas 10 meses, fazendo um teste de glicemia na ponta do dedo, chegou naquele teste a 480. Sim. É um nível super exagerado, né? Super alto pra criança. Dificilmente a gente vai ter níveis acima de 100. Uma criança, geralmente, é 70, 80, né? E é um quadro grave, realmente, né? Porque o diabetes tipo 1 é uma doença que a gente chama de autoimune, onde existe uma destruição da célula beta que produz insulina no pâncreas. Isso leva a uma insuficiência de insulina grave e a criança, se não tratada dentro de poucos dias, ela acaba indo pra coma diabético, realmente, pode ir a óbito, né? É um quadro grave, pode dar edema cerebral e levar a criança a óbito. Muito grave, tanto que quase aconteceu com a minha neta. Então, fica aqui o alerta. Os principais sintomas que ela tinha, doutor, ela começou a emagrecer, sentia muita sede, né? E fazia muito xixi. Sim. Pois é, esses são os sintomas clássicos do diabetes. Então, não tem por que o médico não pensar nisso. Se a família chega e relata esse sintoma, a primeira coisa que tem que se pensar é em diabetes. O sintoma clássico é esse. Urinar muito, beber muita água, começar a perder peso e mesmo comer o normal. Às vezes a criança tem até mais fome do que o normal e mesmo assim ela começa a emagrecer. Então, são os quatro sinais clássicos de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Isso tem que levar o médico a solicitar uma glicemia. Isso a qualquer momento que o paciente chega num pronto atendimento, né? Constatado o diabetes tipo 1, só resta a família monitorar essa criança, né? Sim. É o resto da vida. Sim, tem que fazer o acompanhamento com as medidas de glicemia capilar. Hoje tem alguns aparelhos que podem ser usados para medir a glicemia a todo momento. E começar o tratamento com insulina associada aí à adequação da alimentação. O tipo 2, que é o adquirido? O tipo 1, ele é... tem causas que se desconhece, mas na maioria das vezes é o hereditário. Sim. Existe uma predisposição genética do sistema imunológico da criança a achar que a sua célula produtora de insulina é anômala ao organismo. Então, é como se fosse uma reação a um transplante. Para ela, o pâncreas não é dela e começa a ser destruído. Diabetes tipo 1, que dá em crianças e adolescentes. A gente sabe que o diabetes tipo 1 pode aparecer em qualquer idade, mas é muito mais comum antes dos 20 anos de idade. Esse diabetes tem que ser tratado com insulina, porque as células que produzem insulina foram destruídas pelo sistema imunológico da criança. Por enquanto, o uso da insulina é por toda a vida. Não tem cura. Não tem cura. Então, é autodependente de insulina no resto da vida. No resto da vida. E tem que se fazer várias vezes ao dia a medida da glicose com aquele examininho na ponta do dedo. O diabetes tipo 2 tem um forte padrão familiar. Quer dizer, geralmente pai e avós tem associado a obesidade e sedentarismo. E é um diabetes prevenível. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha uma pressuposição genética, se ele evita o ganho de peso, se ele faz atividade física, mantém uma dieta equilibrada, ele pode realmente retardar ou não ter esse diabetes tipo 2, que é um diabetes muito ligado a comportamento da vida moderna. E pode começar em qualquer fase da vida? O diabetes tipo 2, sim, habitualmente, após os 40 anos. Mas nós estamos começando a ver em adolescentes. Por causa da obesidade precoce nos jovens de hoje. Eu tenho um adolescente de 13 anos com diabetes tipo 2. Mas assim, chegou no consultório já com 118 quilos, né? Então, assim, o pai era diabético, o avô também é diabético tipo 2. Então, ele desenvolveu aos 13 anos. A gente fez todo o rastreamento, mas era diabetes tipo 2 realmente, mas pela obesidade grave, que era uma obesidade mórbida já, né? Então, a gente já tem percebido isso. Os Estados Unidos já tem uns 10 anos que já tem notado aparecimento de diabetes tipo 2 na juventude. Nos jovens americanos. Pela obesidade grave que tem lá. Doutor, deixa eu fazer um intervalo rapidão, volto na sequência, ainda com o doutor Marcelo Maia Pinheiro. Ele que é primo do prefeito eleito, Emanuel Pinheiro. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, estamos de volta com o VIP. E como hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes, eu estou recebendo aqui no estúdio o doutor Marcelo Maia Pinheiro. Ele que é endocrinologista. Já falamos sobre o diabetes tipo 1, o tipo 2. Eu gostaria de saber de você agora, doutor, quais são os direitos que o diabético tem? Sim, Eduardo. Hoje a gente tem uma legislação bastante ampla de proteção aos diabéticos, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Existe uma lei federal, 11.347, que garante o fornecimento de insulinas, os comprimidos para tratamento do diabetes tipo 2, as tiras reagentes que são para medir a glicemia e todos os insumos que sejam necessários para o tratamento do diabetes tipo 1. A gente sabe que alguns municípios não compram esses insumos e essas tiras e insulinas, mas é direito, a população tem que exigir do gestor que faça essa compra, é financiada pelo Ministério da Saúde. E em Mato Grosso, a gente tem o fornecimento pela farmácia de alto custo dos análogos de insulina, que são as insulinas especiais que dão menos hipoglicemia. Então, são fornecidas inclusive em formato de canetas, que são mais práticos. O estado e os municípios têm que fornecer. Exatamente. Tanto as tiras quanto as insulinas. E hoje a gente conseguiu implementar no estado de Mato Grosso, é o único estado que tem isso, dois medicamentos orais novos para tratamento do diabetes tipo 2 na farmácia de alto custo. Então, não são para todos os pacientes, mas para aqueles que precisam implementar uma terapia medicamentosa e que não estão bem controlados com os remédios da rede básica de saúde. Você, como primo do prefeito eleito, Emanuel Pinheiro, já pode ir cobrando o prefeito para que não falte isso no município. Com certeza. Vamos exigir qualidade das tiras reagentes para medir a glicemia, a qualidade da compra dos medicamentos via oral e das insulinas também. Porque, gente, a minha neta tem diabetes tipo 1, descobrimos com 10 meses, e não é barato cuidar de uma pessoa que tem o diabetes. É uma missão aí que a minha filha agora tem diariamente, ela tem que medir de 3 em 3 horas. Inclusive, nós compramos um medidor eletrônico, né? Sim. Que fica constantemente colado na bundinha dela. É um sensor, né? Que você coloca o aparelhinho e ela não tem que levar mais as furadas no dedo, que ela levava em torno de 20 furadas por dia no dedinho. Isso foi um conforto realmente muito importante que veio para tratamento do diabetes, principalmente do tipo 1. E, infelizmente, a gente não tem na rede pública ainda, né? Que chegou recentemente, agora foi esse ano. Mas a gente espera que em pouco tempo a gente tenha essa tecnologia na rede pública também, porque isso traz um conforto muito grande realmente para o diabetes tipo 1. Então, muitos deles que eu converso reclamam muito mais da furada na ponta do dedo do que tomar insulina em si, porque até hoje é bem menos dolorido com as canetas, né? Sim. Mas a furada na ponta do dedo ainda incomoda bastante. Incomoda bastante. E a diabetes gestacional? Então, é um outro diabetes que a gente tem, que vem aumentando também a sua prevalência, principalmente por causa de muitas mulheres engravidam acima do peso. Então, o diabetes gestacional é aquele diabetes que aparece após a 28ª semana de gestação. Tem um mecanismo de aparecimento muito semelhante ao diabetes tipo 2. Está relacionado ao que a gente chama de síndrome de resistência insulínica e à obesidade. Então, são aquelas mulheres que têm um histórico de diabetes tipo 2 na família e engravidam, geralmente, numa idade mais avançada e já estão acima do peso antes da gravidez. Isso aumenta o risco do diabetes gestacional. Por isso que a gente sempre preconiza que a mulher, quando vai engravidar, que ela esteja com um peso dentro de um peso normal. E dá para controlar esse diabetes? Dá para controlar também. Na gestação? Muitas vezes, diria que mais de 50% das vezes, a gente consegue controlar só com dieta e, se não conseguir, tratamento com insulina. A gente evita usar comprimidos na gestação para não ter efeito sobre o feto, né? A insulina é um tratamento seguro. E após a gestação, esse diabetes na grávida, ela continua? 80% dos casos desaparece. Mas essa paciente é uma paciente de risco para diabetes tipo 2, alguns anos após a gestação. Geralmente, é após os 40 anos. Então, essa paciente tem que ser seguida de maneira mais rigorosa, porque o risco de desenvolver diabetes tipo 2 é grande em quem teve diabetes gestacional. Mas a maioria desaparece logo após o parto. Então, vamos deixar um alerta aqui para as mães, principalmente as crianças pequenas, que às vezes nem conseguem comunicar o que está se passando. Então, a criança começou a ter muita sede, a urinar bastante e a perder peso, solicite um teste de glicose. Sim, isso é um alerta importante, porque essa história que você falou vem se repetindo com frequência. Demora-se, às vezes, 5, 6 dias para se fazer um diagnóstico e, às vezes, a criança vai parar na UTI. Se tivesse começado 5 dias antes, não precisaria nem ter saído de casa. Aconteceu comigo, mesmo minha filha tendo levado ao médico, médico já com muitos anos de estrada, o médico ainda discutiu com a sogra da minha filha, ainda dizendo para ela se ela estava querendo ensinar a ele fazer medicina. Sim. Então, não fez o teste. No dia seguinte, minha filha teve o estafo e falou assim, ó, vou comprar um teste na farmácia, vou fazer. Deu 480, a minha neta quase entrou em coma. Quase perdeu a vida, ficou 4 dias na UTI, então fica aí o alerta. E agora, a prevenção para o tipo 2, para aquelas pessoas que têm uma predisposição, que têm pessoas com diabetes na família, qual é a prevenção? É evitar o açúcar, o álcool, a atividade física? Uma coisa bem documentada já, cientificamente, é o açúcar, esse açúcar branco de mesa. Tem que tentar abolir ao máximo, ele leva ao que a gente chama de... Tanto faz ser refinado ou não? Sim. Qualquer um, inclusive mascavo, todos esses aí, porque tudo é açúcar. Esse açúcar branco, ele leva ao que a gente chama de estresse da célula beta. Ela vai ter que trabalhar muito para tentar manter a glicemia do paciente normal, mesmo antes dele ser diabético. E esse estresse faz com que a célula do pâncreas, que produz insulina, morra mais cedo e o diabetes vai aparecer mais cedo naquele paciente que tem histórico familiar. Então, tem pai, tem avô com diabetes, tire açúcar da dieta. Procure manter um peso saudável, não sair da faixa do IMC, que é a relação peso-altura que a gente fala como normal, abaixo de 25 quilos por metro quadrado. Atividade física regular no mínimo, 150 minutos por semana, que seriam os 50 minutos 3 vezes por semana, no mínimo. E evitar o álcool, realmente. Porque o álcool, ele é... Eu ia falar, o álcool se transforma em açúcar. Isso. Além dele ser tóxico para o pâncreas. A gente sabe que uma das causas de pancreatite é álcool. Ele pode não ter uma pancreatite, mas esse álcool mata a célula do pâncreas que produz insulina. Então, são todos os fatores que se evitar, você pode prevenir o diabetes tipo 2. Mesmo aquela pessoa que bebe uma cervejinha todos os dias, uma taça, duas de vinho, essa também está sujeita? Deve evitar. Quer dizer, o consumo deve ser realmente esporádico, né? E a gente fala ao paciente, ah, mas eu só bebo no sábado. Mas eu bebo 10 latinhas de cerveja e duas garrafas de vinho, está muito, né? Então, a gente pede para moderar realmente. Se o paciente conseguir realmente fazer uma abstenção, é melhor para o pâncreas dele. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua presença aqui no programa VIP. Esses foram os esclarecimentos para você que está em casa, saber um pouquinho mais sobre o diabetes. Tanto o tipo 1, tipo 2, o gestacional. Enfim, fica aqui as orientações. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição. Obrigado pela companhia de audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Bio-Extratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos Bambu. A cara do Brasil. E Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 3627 4080.